o nau do canal, nau do canal original, o papo é reto e a palavra é o seguinte cara não tem outro original não, é só você e não tem outro e é o seguinte, é o alerta que a gente vai fazer hoje, você já tá ciente ainda mais você que gosta de uma dancinha, san não, san não mas quando tá comprando o seu gole de água que passarinho não bebe você costuma cair na tentação de uma dancinha, tá bom? galera é o seguinte, eu mostrei a letra de uma música anal que aparentemente é inofensiva, é ou não é não? é, olha assim porque é belê, é belê, mas não é belê não tem um monte de gente dançando por aí, mulheres, homens, velho, velha é, é e tristemente tem o que, não, nau criança também criança vocês pais, não deixem suas filhas é, cuidado e outra galera, você vai saber que música é inclusive, a minha filhinha de 4 anos, dançando com outra priminha foi por causa disso, é que eu me atentei, eu disse eu vou ouvir a letra dessa música tirou já? misericórdia daquilo é ela proibir, infelizmente galera, vou dizer também que a gente não tem nada contra o ritmo contra os músicos só que não, é tem determinado tipo de música que não cabe uma criança que tá ouvindo eu vou dizer que música é porque tem mulher que tem aquela de Santinha, também não é Santinha é a Capetinha é a Capetinha é a Capetinha galera, tem uma versão da música com a música saudável, a música antiga né, do Tchacabum olha a onda é a filé olha a onda, olha a onda todo mundo conhece essa aí é, é a música do Tubarão só que tem uma versão agora, em ritmo de funk que a galera tá aí a todo vapor dançando ouça aí galera a letra na hora dos palavrões eu vou botar um vou colocar um bip aí pra não acessar vocês a maioria das pessoas não ouve só essa parte do refrão mas eu vou falar agora assim com a Tchac, com a Tchac eu já tô eu tô indignado já tô nervoso, ó andou na prancha cuidado o Tubarão vai te pegar já dá medo tem que tomar a música por si já fala é andou na prancha cuidado o Tubarão vai te pegar aí fala Tubarão fala assim não te amo Tubarão falcão te amo mas é assim igual a minha voz te amo aí você vai dizer tubarão te amo te amo ouça a letra agora essa parte aqui é a parte da dancinha agora a letra apaixona não porque aqui é só Tubarão os caras dizendo que é Tubarão 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 faz o que? demora todo mundo pra não se apaixonar pronto aí o que ele fala enquanto tu tá apaixonada nós empurra de montão levo 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 até aí ainda você engole Leinal é você engole não não esqueceram pronto aí apaixona não porque aqui é só Tubarão enquanto tu tá apaixonada nós empurra de montão apaixona não porque aqui é só Tubarão enquanto tu tá apaixonada nós empurra de montão ela pode vir ela pode ver o gordinho que há misericórdia a chana isso é os caras falando logo pisca olha pra aí olha a criança ouvindo isso aí logo logo pisca pra entendedor entender boa palavra logo pisca sabe que ele é o trimbala e taca a na menina Tubarão vem de outro estado querendo cachorrada quer misericórdia porque é o rei da revoada pra aí misericórdia lá no canal sem muito coaxacachá e aí o que eu digo a vocês mulheres pais mães vocês que são criancinhas se dê valor mulheres e preste atenção que os seus filhos o alerta da gente aqui é para as crianças que ouvem esse tipo que fica fazendo essa dancinha aí achando que é uma música não é ofensiva não se alguém for contra essa exposição da gente aqui o que você tem a dizer eu tô aqui eu tô indignado eu tô indignado estou por aqui e quem achar que é normal eu vou ser o tubarão não 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 eu tô o apão eu tô o apão eu tô o apão é vem a tubarão eu vou o apão é ou não quem achar que é normal dizer não isso aí não tem nada a ver não o que você quer dizer se não ah então sim fica aí nessa aí vai tomar o seu cané com eco rapaz não vai te vai dar com a chapa e é isso aí galera então pega a visão é o tom de brincadeira mas o assunto é sério preste atenção quando vocês quando você ouvir o seu filho a sua filhinha dançando uma musiquinha ouça a letra por mais que você não goste por mais que você não faça dancinha pega a visão porque a letra dessa música infelizmente é deprimente por sem palavras sem palavras acabou pedi pra parar parou por sem palavras tá pensando que cachaça é a melhor do canal misericórdia larga essa malvada menina